Zé, vamos logo para o primeiro bloco. Qual o balanço dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Porque a imprensa fez todo o balanço do Lula. Desde a semana passada estamos fazendo esse balanço. Por que é importante fazer o balanço do ex, Zé? Porque a gente vive num país polarizado, num mundo polarizado, e que os principais adversários são Lula e Bolsonaro. Claro, então, a meu ver, faz sentido você fazer uma análise comparativa dos 100 dias. Porque do mesmo jeito que são os primeiros 100 dias de Lula como presidente pela terceira vez, são os primeiros 100 dias de Bolsonaro como ex-presidente. E é interessante ver como é que os dois se portaram aos olhos da opinião pública nesse período. Porque, vamos lembrar, no final do segundo turno, a distância que deu vitória ao Lula foi uma margem muito estreita, dois pontos percentuais. São milhões de eleitores, mas, proporcionalmente, foi muito apertado. O que aconteceu, então, desde lá, ou mais especificamente, desde que o Lula assumiu a presidência e que o Bolsonaro fugiu e depois voltou? Sobre quaisquer indicadores que você queira usar para medir, Kennedy, o Bolsonaro perdeu. Eu fiz um levantamento aqui, com a ajuda do pessoal do Google, no Google Trends, com o pessoal da Arquimedes nas redes sociais e com o pessoal do IPEC, na opinião pública, usando pesquisas de opinião. E, nos três, o resultado é parecido e negativo para o Bolsonaro. Então, aquela distância super apertada que existiu no segundo turno, hoje é muito maior. E não porque o Lula tenha crescido. É porque o Bolsonaro perdeu muito capital político. E ele perdeu... E quais foram as razões dessa perda de capital político? As buscas no Google vão te explicar. A gente pode, depois, nós dois conversarmos mais detenidamente sobre as filigranas políticas. Mas vamos lá. Entre 1º de janeiro e 9 de abril, o Bolsonaro perdeu 44 mil seguidores nas redes sociais. Você vai falar, diante dos milhões de seguidores que ele tem, isso não é nada. Sim, mas no mesmo período, o Lula ganhou 2.138.000 novos seguidores. Isso mostra que um está subindo e o outro está perdendo. E a perda do Bolsonaro aconteceu principalmente no Instagram, no Facebook e no Twitter do Elon Musk. Ele cresceu, obviamente. Mas não foi só isso. As buscas pela palavra Bolsonaro no Google caíram 80% em comparação aos 100 dias anteriores. Se a gente considerar os últimos 200 dias e comparar os 100 dias antes do dia 1º de janeiro com os 100 dias depois, o desinteresse para o Bolsonaro cresceu 80%. É uma maneira de você ver isso. Quer dizer, muito menos gente buscando. E quando busca, por que as pessoas buscam? Quais são as perguntas que elas fazem para o Google? Joias de Bolsonaro, onde está Bolsonaro, gastos com carpão corporativo de Bolsonaro e Bolsonaro pode ser preso? Essas são algumas das principais buscas. Só coisa negativa. Exato. Só coisa negativa. Só notícia ruim. Quer dizer, ele saiu do noticiário e quando volta, volta com notícia ruim. Ao mesmo tempo, o interesse por notícias sobre o Lula, nesse período, nesses 100 dias, foi 55% maior do que de notícias sobre o Bolsonaro. Claro, é natural que isso aconteça. Um é presidente da República, o outro é ex. Mas, desde que o outro era... Desde 2018, antes até dele virar presidente, o Bolsonaro aparecia na frente no interesse demonstrado pelos internautas que vão ao Google fazer pesquisa. Você sabe, o Google é uma espécie de confessionário da internet, né? Porque lá as pessoas põem os seus piores e melhores segredos, né? Aquilo que eles não contam nem para o padre ir no confessionário, porque não precisa explicar os motivos, né? Então, é muito revelador. Essas estatísticas são muito reveladoras. Mas aí, se você quiser falar, ah, esse Toledo só fala de rede social, só fala de busca no Google, isso aí não importa. Tá bom. Então, vamos pegar uma pesquisa científica, como a pesquisa do IPEC, que a gente já comentou aqui. A gente usou uma tecnologia lá que é desenvolvida junto com o IPEC para tentar quantificar a proporção de bolsonaristas e de lulistas. O cara precisava passar por uma série, dizer sim para uma série de perguntas para ser enquadrado como bolsonarista ou como lulista. Qual foi o resultado? Metade. 21 a 39. Quer dizer, o bolsonarismo é, hoje, metade do que é o lulismo. Então, ele encolheu muito, ele perdeu muito o capital político. Agora, vamos falar sobre as causas disso, porque aí já é menos ciência e mais arte, né? E você vai me ajudar. Eu acho, Kennedy, que teve vários fatores que corroboraram para isso. Primeiro, ele sumiu. Aquele desaparecimento, que diziam que ele estava deprimido, com a Elisipela, o Diabo A4, custou caro. A gente sabe hoje que ele não tinha sumido à toa. Ele estava planejando um golpe de Estado, né? E durante esse período que ele ficou ali maquinando para ver se conseguia uma reprise do que aconteceu nos Estados Unidos. Com os apoiadores do Trump. Isso tudo resultou no 8 de janeiro, que foi um desastre para ele. Porque ele não conseguiu dar o golpe de Estado. Ficou caracterizado que era um golpe bolsonarista, uma tentativa de golpe bolsonarista. Os militares que podiam estar em cima do muro, os generais, foram forçados a tomar uma posição legalista. Desautorizaram o golpe no frigirio dos ovos. Estão respondendo agora, estão sendo ouvidos em inquérito por civis, que é um fato raríssimo na história do Brasil. Ou seja, deu tudo errado. Perdeu o apoio na classe política. O isolamento dele na classe política aumentou. Perdeu o apoio na classe política. Totalmente. Jogou no lixo os quase 50% de votos que ele teve nos primeiros 48 lá. Então, jogou no lixo, porque ele se preocupou em dar o golpe e não se preocupou em fazer política. Além disso, vieram à tona vários escândalos que ocorreram durante o mandato dele. O escândalo das joias foi o principal, como mostra aqui o Google, que põe em dúvida a honestidade do Bolsonaro, que sempre era um capital que ele fazia a questão de mostrar. Claro que ele se importa, que ele usa a bique só para tirar a foto, mas que ele gosta mesmo de caneta com brilhante, a ouro, caneta de ouro, que ele guardou, tentou roubar 18 milhões de reais em joias dadas pelos príncipes árabes. Enfim, foi um desastre em cima de desastre. E com isso ele encolheu, ele diminuiu. Além de tudo, se não bastasse tudo isso, ainda é o risco dele ser declarado inelegível. Ainda talvez esse mês ou mês que vem, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se isso acontecer, ele deixa de ser uma opção de poder. Em deixando de ser uma opção de poder, ele vai se tornar menor ainda. porque as pessoas vão correr atrás de pessoas que possam disputar a eleição. Não é à toa que o Valdemar da Costa Neto, dono do PL, partida do Bolsonaro, já deu um cargo e projeção para Michele Bolsonaro, porque ele viu que do Bolsonaro não sai nada. Ele já está tentando cavar um substituto, um herdeiro. Substituto não existe, mas talvez um herdeiro de parte desse capitalismo, político, né? Olha só, Zé, vou falar um pouquinho das pessoas que estão assistindo a gente debater isso aqui. O Antônio Cardoso Neto. Durante quatro anos foram cem dias sem Bolsonaro. Esses cem dias, o cem é com esse. No sentido de que o Bolsonaro não governava, era um ausente, um presidente braço curto, agenda, né? Você não aparecia. É um... Rosiane Arrocho. O moleque continua assombrando. O oito de janeiro que o diga. Graziane Ramos. Nada como os doces de coco do análise da notícia para aliviar com informações o dia tenso e difícil de hoje. Muito obrigado pelo docinho de coco aí. Docinho de coco aqui é o Toledo, não sou eu, não. Não, a gente vai dar diabetes jornalística desse jeito. Elize Rocha. Há de se considerar o antipetismo também, que engorda um pouco esses 21% de bolsonalistas na torcida contra o Lula. Os 39% do Lula sempre estiveram ali. Essa é a visão da Elize Rocha. Mas eu acho que tem uma dinâmica aí. Você explicou de... O Lula enfrentou problemas também, mas eu acho que tem um efeito aí, que a volta da normalidade democrática, a gente mudar... Não está discutindo se a urna eletrônica é fraude ou não, se vai ter golpe ou não, e passa a falar de reforma do ensino médio, de juros. É uma discussão mais substanciosa. Me parece que tem uma diferença grande pela qualidade dos presidentes. Sem dúvida nenhuma. Tem uma mudança gigantesca da pauta. A gente não tem um susto a cada dia, uma bobagem, uma barbaridade, para se lamentar a cada instante. A gente está discutindo política pública, que é o que um governo deve... Vamos falar hoje de uma viagem do Lula à China, com uma comitiva enorme. O Bolsonaro ficou estilizando a China, enfim. Em três meses, o Lula reconectou o Brasil com o mundo. O Bolsonaro havia isolado o Brasil no mundo. Acho que tem essa qualidade, essa diferença qualitativa é grande entre os presidentes. Acho que contribui. Zé, mas o que mais se destacaria desse balanço dos 100 dias do Bolsonaro, para a gente daqui a pouco ir caminhando para a nossa síntese? Então, Kennedy, eu acho que o fundamental é que esses primeiros 100 dias são simbólicos, obviamente. Eles não querem dizer que as coisas vão permanecer dessa maneira daqui para sempre. O problema é que eu não vejo como o Bolsonaro vai sair dessa sinuca em que ele se meteu. Porque o que ele vai fazer? Ou seja, o cenário não parece ser um cenário de melhora para o Bolsonaro. É de piora. Depende... Na verdade, é um cenário de dependência em relação ao Lula. Se o governo Lula piorar, o Bolsonaro pode crescer. Se o governo Lula melhorar, e aí a economia é fundamental, aí o Bolsonaro vai ficando com espaço cada vez menor. Se sair a condenação pelo Tribunal Superior Eleitoral e torná-lo inelegível, piora ainda mais. Se os inquéritos no escândalo das joias evoluírem na parte criminal, mais ainda. e aí vai ter uma busca, que eu acho que vai acontecer de qualquer jeito, por um herdeiro. E essa busca não vai ser... E não há um herdeiro óbvio. Porque nenhum dos três filhos que estão na política são herdeiros óbvios. Um cargo para substituírem o pai em uma disputa para a presidência da República, não me parece. Imagina o Carluxo nesse papel. Não acho que é o caso. Seria talvez o Flávio, mas o cara num debate desmaia. Telhado de vidro enorme também. Eduardo Bolsonaro é o mais conectado com o Steve Bannon, mas é essa limitação intelectual em pessoa. E nunca disputou... Bom, tudo bem, o pai também nunca tinha disputado uma eleição majoritária, mas é um teste que ainda precisa ser feito. E eu acho que vai ter disputa, né? A disputa dos filhos com a Michele Bolsonaro... Acho que o nome é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Zé. Então, esse tem caneta... Eu acho que o candidato herdeiro com mais chance é o Tarcísio de Freitas. É, e a Michele pode ser um cabo eleitoral importante, porque nesses 21% que sobraram de bolsonaristas, a predominância, inacreditavelmente, é de mulheres e evangélicas. E quando você vai olhar quais são as buscas que se fazem no Google sobre Michele, uma das perguntas que aparece é qual é a igreja que Michele Bolsonaro frequenta. Então, por aí você já vê qual é o perfil das pessoas que se interessam por ela, né? A outra pergunta que fazem é qual a diferença de idade entre Michele e Jair Bolsonaro. Enfim, eu acho que vai ser um cenário para o bolsonarismo que não é um cenário fácil. Claro, se o governo Lula imbicar para a inflação alta, crescimento econômico, se a economia andar para trás, se o desemprego aumentar, claro que daí as chances do Bolsonaro se multiplicam, ou do bolsonarismo ressuscitar se multiplicam. Mas, até nisso, essa semana, por exemplo, foi ruim, né? Quer dizer, essa notícia para o bolsonarismo, porque a notícia de que a inflação caiu, a bolsa subiu, o dólar caiu, as projeções econômicas melhorando, perspectiva de votação do arcabouço fiscal no Congresso, enfim, das coisas tomarem um rumo depois de quatro anos de desgoverno, sem contar os dois anos de Michel Temer que foram bem parecidos com desgoverno, só que de outra maneira, né? Talvez, eu acho que o cenário para o Bolsonaro não é nada favorável. Na minha é difícil, não sei, se encontrar algo pior do que o Bolsonaro. Isso, eu te perguntava a tua síntese, eu não tinha que fazer a pergunta. Qual o balanço dos primeiros 100 dias de Bolsonaro como esse? Manda a ficha, Zé. 53 caracteres. 100 dias foram piores para Bolsonaro do que para a Lula. Boa. Sintetizou bem. Sintetizou bem. Sintetizou bem. Sintetizou bem.